Música Governo de Rússia, inspeção em jogo, a Rússia suspende a atividade jogo bola gulim. Diretor-geral, inspeção em jogo, o governo decide suspender temporariamente a atividade jogo bola gulim e harailaran. Diretor-geral, inspeção em jogo, a Rússia suspende a atividade jogo bola gulim. Diretor-geral, inspeção em jogo, a Rússia suspende a atividade jogo bola gulim. Diretor-geral, inspeção em jogo, a Rússia suspende a atividade jogo bola gulim. Diretor-geral, inspeção em jogo, a Rússia suspende a atividade jogo bola gulim. Diretor-geral, inspeção em jogo, a Rússia suspende a atividade jogo bola gulim. Diretor-geral, inspeção em jogo, a Rússia suspende a atividade jogo bola gulim. João Carlos Tomas Suarez, ZMN